Que música do Turma do Pagode que não pode faltar aqui? Acho que o Lancinho e o Deixem Off são duas músicas aí que não podem ficar de fora de jeito nenhum. Não só aqui, mas em todo o Brasil. Que bom que elas atingiram todos os públicos, assim como eu posso dizer, criança, adolescente e o pessoal mais experiente. Então, ficamos felizes e essas não podem ficar de fora de jeito nenhum. A gente consegue fazer um pedacinho aqui pra galera? Claro, porque não. Deixem off, off nosso amor é mais gostoso, em off. Proibido, escondido, em off. Só eu e você perdido em love, deixem off. Off nosso amor é mais gostoso, em off. Proibido, escondido, em off. Só eu e você perdido em love, deixem off. Aqui na clube. Eu sei que não é pra gente se envolver, que não é pra gente se encontrar. Mas nesse acorrente tu não consegue ficar. Deixem off, off nosso amor é mais gostoso, em off. Arrepio do corpo, longe do mundo inteiro. Amor, não é pra gente se encontrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixem off. Apenas a bola é mais gostoso, em off. Proibido, escondido, em off. Só eu e você perdido em love, deixem off. Apenas a bola é mais gostoso, em off. Não é pra gente se encontrar. Apenas a bola é mais gostoso, em off. Só eu e você perdido em love, deixem off. Aquele beijo, peixe alto, aquele toque, deixem off. Aquela sensação, aquela atração. Eu e você é tudo. Eu sei que não é pra gente se envolver, que não é pra gente se encontrar. Mas esse é o meu bandido, não vou ser brincar. É coisa de pé, é um lance de mim todo. Tá na clube? Tá legal! É isso aí.